Subi no alto da serra pra aliviar meu sofrimento Avistei uma casinha, tô longe naquele alento Eu fiquei admirado, foi com grande sentimento Não sabendo que existia alguém no meu pensamento E quando abriu a janela me veio no contentamento Uma linda moreninha veio vindo lá de dentro Com sorriso encantado ela deu nesse momento Seu cabelo balançando conforme bate ao vento Resolvi falar com ela, pedi ela em casamento Pra nós viver bem juntinho e deixar esse tormento Recomprar o rinaldo e véu pelo palco e vai ser vento Nós ainda somos sorteiros pra receber o sacramento Ela foi me respondeu sem ter arrependimento Sinto muito ainda o desprezo, vou explicar nesse momento Eu não posso me casar porque trago em pensamento Eu sou filha de Maria, foi criada no convento Eu sou filha de Maria, foi criada no convento Eu sou filha de Maria, foi criada no convento